A Espanha amanheceu nesta segunda-feira com as ruas vazias, lojas fechadas, exceto as de primeira necessidade, e as vias de acesso às grandes cidades com muito pouco trânsito, no primeiro dia útil, desde o último sábado, quando o governo declarou estado de alarme pela expansão do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Espanha experimentou um grande aumento do número de casos declarados chegando a quase 8 mil. O número de mortes devido à pandemia subiu para 288, a maioria na região metropolitana de Madrid. Com essa perspectiva, a imagem do dia de ônibus vazios, plataformas de metrô quase sem passageiros, estradas de acesso com pouco trânsito e pessoas em casa. Os 47 milhões de habitantes da Espanha estão se preparando para cumprir as instruções das autoridades de não circular nas ruas e não usar o transporte público. exceto em caso de extrema necessidade. Para garantir a segurança e o cumprimento das ordens, a Polícia Nacional e Municipal, a Guarda Civil e o Exército estão destacados em todo o país. Para tentar aliviar a saturação dos hospitais, os responsáveis de todas as regiões poderão utilizar recursos privados de saúde seguindo a ordem do governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.